Música De volta com o Balanço Geral, obrigada pela sua audiência, me faz companhia, me faz companhia Até 5 para as 8 nós estamos aqui levando a informação para você agradecer já a Najara que está ligadinha aqui no nosso Balanço Geral A Jeane no Manoel Julião, os nossos amigos o Burro e o Galo e também a Samara Todos ligadinhos acompanhando o Balanço Geral e claro, ficando bem informado nesta manhã de quarta-feira Vamos de informação? Vamos de notícia? Vamos de notícia então gente, olha só Já começou o pagamento do PIS, mais de 6 milhões de pessoas devem ser beneficiadas Será disponibilizado cerca de 12 bilhões de reais para o pagamento É din-din, caindo na conta, din-din caindo no bolso, vamos lá, balança na tela A medida provisória determinada pelo governo federal libera o pagamento do PIS e do PASEP Para homens acima de 65 anos de idade e mulheres a partir de 62 anos Antes, apenas os aposentados podiam sacar o benefício Agora, com a mudança, mais de 6 milhões de pessoas têm o direito de receber O governo estima pagar mais de 11 bilhões de reais Tem direito às cotas do PIS trabalhadores que tiveram contribuições recolhidas por seus empregadores Entre os anos de 1971 até o dia 4 de outubro de 1988 Mas que não tenham efetuado saque E esse valor só era possível sacar quando o trabalhador se aposentava O que vem dizendo a medida provisória agora é 797 Acima de 62 anos no caso de mulher e acima de 65 anos no caso dos homens Não precisa mais ser aposentado Nós teremos três fases de calendário para pagamento dessas cotas do PIS E como eu faço para saber qual é o saldo que eu tenho no meu PIS para receber? Existem duas maneiras e elas são simples e sem a necessidade de vir até uma agência bancária A primeira é através da internet, acessando o site www.caixa.org.br.cotaspis Após acessar o site, você informa o número do seu CPF E imediatamente vai apresentar o saldo do seu PIS A outra maneira é mais simples Basta ligar 0800 726 0207 O calendário de pagamento já foi publicado e começa dia 19 de outubro As pessoas acima de 70 anos de idade começam a receber a partir desta data Os aposentados do INSS recebem dia 17 de novembro Já as mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais O pagamento será efetuado no dia 14 de dezembro Os saques de valores até 3 mil reais podem ser feitos nos caixas eletrônicos e lotéricas Já acima de 3 mil reais devem ser feitos nas agências Porém, não esqueça de levar um documento de identificação com foto Aí a matéria informativa do Ingresson Derz E você que tem direito, vai lá Faz aquele saque bom e enche o bolso, né? Enche o bolso pra ficar legal, pra ficar bem tranquilo Olha, o Deus Ivan está fazendo aniversário hoje Pediu pra nós mandarmos o parabéns pra ele Ele está lá no Calafate assistindo o Balanço Geral Parabéns, Deus Ivan Muitos anos de vida pra você, viu? Muitos anos de vida 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 rodética